Direita, Churim, Luiz Fernando olhou pro meio, cruzamento pra trás de Letra, Paralhas, ainda mais bonito, pra tornar esse gol ainda mais especial, Paralhas, o colosso do Dragão. E ajeita, vai brigar por ali o Cano, ajudando, vem o chute pro gol, o Paralhas briga, acredita, vai até o gol. E ajeita, vai brigar por ali o Cano, ajudando, vem o chute pro gol. E ajeita, vai brigar por ali o Cano, ajudando, vem o chute pro gol. E ajeita, vai brigar por ali o Cano, ajudando, vem o chute pro gol. O Atlético brigados na partida, outro ataque se for rápido, ajeita, vai brigar por ali o Cano. Paralhas a esquerda e pode brigar. Gol! O Juri aguardou a passagem do Paralhas, o Paralhas a che... O Juri aguardou a passagem do Paralhas Briga, vai brigar por ali o Cano. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal